Bom, vamos fazer agora umas questões sobre o grupo dos cordados, questões da lista que foi postada para vocês. Então, vamos praticar agora todo o conhecimento que vocês adquiriram ao longo da caracterização dos principais representantes deste filo, que é o filo dos cordados. E aí escolhemos essa questão 13, para começar, uma questão sobre peixes, sobre o grupo peixes, a classe peixes. Bom, então nós temos aí o seguinte, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos surgiram no planeta no mesmo período, no Siluriano, 438 a 408 milhões de anos atrás, tendo ambos sido derivados de um mesmo grupo, os placodermes, que foram aí o grupo dos primeiros peixes, primeiro grupo aí de mandibulados, de guinatostomados, já extintos. Os peixes ósseos que teriam surgido na água doce trocavam os gases provavelmente pelas branquias e também por uma bolsa ligada à faringe, o pulmão. No período devoniano, 400 milhões de anos atrás, os peixes ósseos já tinham se diversificado em duas linhagens, os actinopiterígeos e os sarcopiterígeos. Os peixes actinopiterígeos são os peixes mais comuns e apresentam as nadadeiras raiadas, enquanto os sarcopiterígeos têm aquelas nadadeiras carnosas. Nesse grupo dos actinopiterígeos, a bolsa ligada à faringe foi modificada em bexiga natatória, auxiliando a flutuação dos animais. Da linhagem dos sarcopiterígeos, peixes com nadadeiras carnosas, é que provavelmente surgiu a linhagem dos tetrápodes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, portadores de quatro patas. Dentre os sarcopiterígeos atuais, os dipinóicos ou peixes pulmonados, como a piramboia, utilizam o pulmão para auxiliar no processo de troca gasosa. Então, um grupo aí de peixes pulmonados. Considere as informações do texto acima e assinale a alternativa correta em relação aos processos evolutivos dos peixes. Então, vocês sabem que os peixes apresentam o grupo dos primeiros vertebrados mandibulados, e vieram aí depois dos chamados agnatos, que são os peixes sem mandíbula. Então, diz o seguinte, letra A. Como os tetrápodes surgiram da linhagem dos peixes ósseos, esses peixes podem ser considerados mais evoluídos que os peixes cartilaginosos. Não, apenas os peixes ósseos, eles têm uma ancestralidade em comum com os tetrápodes. Que estão aí, né, na sequência da escala evolutiva, mais à frente. Mas isso você não pode considerar os peixes ósseos mais evoluídos que os peixes cartilaginosos. Aliás, você não pode considerar, fazer esse tipo de comparação entre esse grupo é mais evoluído que o outro, até porque se todos estão na Terra atual, eles passaram pela evolução. Então, todos são evoluídos. Você não pode dizer termos mais evoluídos ou menos evoluídos. Você pode dizer em mais complexos, menos complexos, mais recentes, mais antigos, tá bom? Mas esse termo evolução, mais evoluído, não se aplica aqui. O pulmão pode ser considerado mais derivado que a bexiga natatória, pois é o órgão responsável pelas trocas gasosas nos tetrápodes, animais que derivaram dos peixes. Não, o pulmão é mais primitivo, como diz o texto, do que a bexiga natatória. Os pulmões são mais primitivos. Até mesmo os invertebrados, por exemplo, aqui, moluscos, gastrópodes, possuem pulmões. Então, na verdade, os pulmões são mais primitivos do que a bexiga natatória, tá bom? Então, na verdade, seria o contrário. C. Os peixes ósseos pulmonados são mais evoluídos que os peixes ósseos sem pulmão, já que o pulmão é a estrutura de trocas gasosas mais evoluída que as mãos. Novamente, esse termo mais evoluído aqui não se aplica, tá bom? Então, os pulmonados respiram por pulmões, os não pulmonados respiram por brânquias. Ambos são eficientes. As brânquias são eficientes no ambiente aquático. Os pulmões são eficientes no ambiente terrestre. As brânquias não conseguem tirar o oxigênio do ar, assim como os pulmões não conseguem tirar da água. Então, cada um aí é perfeito para o tipo de ambiente. Então, não está certa essa letra C. Letra D, nos peixes a bexiga natatória é uma estrutura mais derivada do que o pulmão, tá bom? É o que ele fala aqui no texto, tá? Ele fala aqui, ó, nos peixes actinopterígios, que são mais comuns, nesse grupo a bolsa ligada à faringe foi modificada em bexiga natatória. Ele tinha falado aqui antes, os peixes ósseos que teriam surgido na água doce trocavam os gases, provavelmente, pela brânquias e também por uma bolsa ligada à faringe, o pulmão. Aí, aqui na frente, ele fala, nesse grupo, a bolsa ligada à faringe, ou seja, o pulmão, foi modificada em bexiga natatória. Então, a bexiga natatória é derivada do pulmão, tá bom? Então, por isso que a letra D é a resposta correta. Questão 3 da lista da Unigran Rio de 2017, ela traz aqui esse corte longitudinal de um filtrador marinho aí, as chamadas assídias. A imagem acima são animais marinhos que podem viver isolados ou formando colônias. Uma das formas isoladas muito encontradas nas praias brasileiras lembra, no adulto, um pedaço de piche de aproximadamente 8 centímetros de altura, preso por uma de suas extremidades ao substrato, que pode ser rochas, casco de navios, tá bom? Então, essas daqui são as assídias. Dentro da classificação dos seres is, as assídias pertencem a que classificação, tá bom? Então, as assídias pertencem ao grupo do filo dos cordatos, tá bom? Por quê? Porque são possuidores de notocorda, tá bom? Mais precisamente, pertencem ao grupo dos protocordados, ou seja, dos cordados mais primitivos. E aí, nos protocordados, nós temos dois subfilos, o subfilo urocordata e o subfilo cefalocordata, tá bom? Nós temos também aí o subfilo craniata, que é dos craniados, ou também chamado de vertebrata. Bom, nesse caso aqui, a assídia, ela vai pertencer a que grupo? Então, vejam só, aqui está mostrando a assídia adulta e aqui a larva da assídia, tá bom? E ele está indicando aqui a notocorda na larva. Então, você percebe que a notocorda, esse bastãozinho aqui, abaixo do cordão nervoso, do orçal, Esse bastão aqui, ele fica só na cauda da larva. Então, uro significa cauda, notocorda na cauda, tá bom? Então, as assídias pertencem ao grupo dos urocordados, tá bom? O cefalocordados é o grupo do anfioxo. Lembrando que os cordados, eles são caracterizados por apresentar notocorda, tá? Tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. Percebam que na larva da assídia, ela apresenta todas as características dos cordados. Cordão nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais e cauda pós-anal. Quando ela sofre a metamorfose e vira o indivíduo adulto, desaparece a notocorda, desaparece a cauda, desaparece o cordão nervoso dorsal, fica um gânglio e restam apenas as fendas branquiais ou fendas faringianas, tá bom? Lembrando que as características nos embriões, elas são até mais importantes nesse caso, né? Você fala assim, ah, o adulto não tem notocorda, mas o embrião tem. E as características embrionárias, elas são até mais importantes, porque elas mostram aí uma proximidade evolutiva entre indivíduos bastante diferentes. Então, a característica embriológica, ela se torna até mais importante do que para a filogenia, mais importante do que as características do indivíduo adulto, tá bom? Então, a notocorda, nesse caso aqui, ela está presente apenas na larva da sídia. Aqui na letra C, os aguinados são os peixes sem mandíbulo, o subfilo vertebrata ou craniata, onde nós temos aí os peixes, anfíbios, répteis, e os guinados tomados também são vertebrados, só que apresentam mandíbula, e os aquinados são os craniados sem mandíbula, tá bom? Bom, a outra questão que eu escolhi aí para vocês, uma questão aí que tem como pano de fundo os anfíbios. Então, fizemos uma questão aí sobre protocordados, fizemos uma questão sobre peixes, agora vamos fazer uma questão sobre anfíbios. sete espécies de sápios, baxéfalos, são descobertas no Brasil. Questão aí de 2016 da CAF. Então, tem uma notícia aí, um estudo da Universidade Federal do Paraná, divulgado na publicação científica PIJ, afirma que as descobertas foram fruto de cinco anos de pesquisa em áreas montanhosas da Mata Atlântica do Paraná e Santa Catarina. Todos eles têm cerca de um centímetro de comprimento e muitos possuem pedras coloridas e venenosas, que afastam os predadores, as cores aposemáticas, que eu falei, coloração e advertência, né? Nesse sentido, analise as afirmações a seguir, marque com V as verdadeiras e F as falsas. Então, vamos lá. Primeiro parêntese. Os anfíbios são encontrados em todos os ambientes marinhos, água doce e terrestre. Está errado. Lembre-se que os anfíbios, no estágio larval, respiram por branquias e no estágio adulto, respiram pela pele e pelos pulmões. Então, pelo fato de respirar pela pele, inviabiliza eles no ambiente marinho. Então, não existe anfíbios no ambiente marinho. Então, esse item já está falso por isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum erro. O nome do grupo, anfíbios, do grego, anf, dos dois lados, bios, vida. Foi dado em razão da maioria de seus representantes possuírem a fase larval aquática e a fase adulta terrestre. A restante está correta. Segundo parêntese. Os anfíbios adultos precisam viver em ambientes úmidos, pois sua pele é fina e pobremente queratinizada, muito sujeita à perda de água. Uma delgada epiderme dotada de inúmeras glândulas mucosas torna a pele úmida e lubrificada, constituindo-a em um importante órgão respiratório. Então, por isso que os anfíbios não conquistaram o ambiente terrestre de forma definitiva, por apresentar uma pele pouco queratinizada, muito suscetível à perda de água, pele fina. Mas essas características são importantes para o processo de respiração cutânea adotado pelos anfíbios para complementar a respiração pulmonar. Então, verdadeiro aqui, já que os anfíbios têm pulmões primitivos, é necessário esse aporte de oxigênio que entra pela pele. A classe dos anfíbios é uma classe de transição entre o ambiente aquático e terrestre. Para isso, durante a sua evolução, eles foram adquirindo novas características, como o desenvolvimento de patas para a locomoção na Terra. São os primeiros tetrápodes. O aparecimento dos pulmões e a presença de ovos com casca, capaz de evitar o dessecamento do embrião. O único erro aqui é o ovo com casca. É o ovo sem casca. Ovo com casca é para os répteis, não para os anfíbios. Então, está falso esse parênteses. Quarto parênteses. A Mata Atlântica, um bioma que abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade. A fauna possui muitas espécies distintas, sendo várias delas endêmicas, ou seja, encontradas apenas nesse ecossistema. Entre os animais desse bioma, está o tamanduá, tatucanasta, onça-pintada, lontra e o mico-leão. Tudo perfeitinho aqui. Não tem como estar errado esse item. Verdadeiro. A Mata Atlântica faz parte do grupo das chamadas hotspots, que são áreas muito importantes à sua preservação no mundo. No Brasil nós temos duas hotspots, a Mata Atlântica e o Cerrado. As hotspots são esses ambientes de alta biodiversidade, alto endemismo, espécies que só tem lá. Isso e o fato de possuir algumas espécies ameaçadas de extinção. Então, são áreas que requer bastante proteção, essas hotspots. No Brasil nós temos a Mata Atlântica e nós temos os cerrados. Último parênteses. O animal peçonhenta é aquele que produz substâncias tóxicas veneno em células especializadas em seu corpo, sendo que a forma de inoculação dependerá da espécie do animal. Podemos encontrar espécies peçonhentas na classe dos artrópodes, répteis, amfíbios e peixes. Então, esse item aqui também está verdadeiro. Nós temos aí artrópodes peçonhentos, vários aí, por exemplo, as aranhas, répteis peçonhentos, amfíbios peçonhentos e peixes peçonhentos também. Tá bom? Peixes com espora, por exemplo, amfíbios, esses coloridos, peçonhentos, lagartos peçonhentos, então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, fica a letra B de bola. Bom, a quarta questão que a gente escolhe é a 22 da lista de vocês, tá? Uma questão aí subjetiva, é, uma questão discursiva, né, melhor dizendo, que trata aí uma tabela, tá bom? E a, o desenvolvimento de você na habilidade de construção de gráficos, gráficos cartesianos simples. A tabela especifica as variações sofridas por uma população de lagartos de uma pequena ilha por um período de cinco anos. e aí traz a taxa de natalidade, mortalidade, imigração e imigração. Lembrando aqui, a taxa de natalidade é a taxa de indivíduos nascidos, mortalidade de indivíduos mortos e imigração. São os indivíduos, né, que é, 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 que são os lagartos que saíram, tá bom? Então, a taxa de crescimento aí, ela vai depender aí do, né, da taxa de natalidade mais a taxa de imigração, são os fatores que aumentam o tamanho da população, menos os fatores que diminuem o tamanho das populações, que é a taxa de mortalidade e a taxa de imigração, que são aqueles indivíduos que vão embora daquela região, tá bom? Então, considerando que a população de lagartos era composta inicialmente por 90 indivíduos, trace no gráfico aqui abaixo, onde nós temos o número de indivíduos pelos anos e indique o número total de indivíduos para cada um dos anos, né? Então, vamos aqui fazer essa curva de crescimento dessa população e indicar o número total de indivíduos para cada um dos anos. Então, como é que você vai pegar? Ele diz aqui o seguinte, a população inicial era composta de 90 indivíduos. Então, você vai pegar esses 90, somar com os 80, que é a taxa de nascidos em 2008, tá bom? Para você ter o tamanho da população. Então, 90 mais 80, mais 5, que é os lagartos que chegaram naquele ano, naquela ilha. E aí, você vai subtrair esse valor os que morreram e os que emigraram, ou seja, foram para outras ilhas. E aí, você vai chegar, tá? no valor de 156. O que é 156? É 90 mais 80 mais 5 menos 10 menos 9. E aí, você vai repetindo isso. Agora, a população em 2008 é de 156 indivíduos. Como é que eu vou saber o tamanho da população em 2009? Eu vou pegar esses 156, somar com 90, somar com 10, subtrair 19 e subtrair 26. e isso vai dar um valor de 211. Então, você vê aqui que a população está aumentando. Em 2009, aumentou em relação a 2008. Em 2010, como é que você faz? Você vai pegar aqui 211, que é o valor do tamanho da população em 2009, somar com os 240 que nasceram naquele ano, os 60 que emigraram para aquela região e diminuir os 60 que morreram e os 46 que foram embora. isso aí vai dar um valor de 405. Olha só, quase dobrou aqui a quantidade de lagartos nessa ilha no ano de 2010. Aí, para saber o tamanho da população em 2011, você vai pegar esses 405, somar com a taxa de natalidade que acaba bastante 15, com a taxa de imigração dos lagartos que chegaram naquela ilha e subtrair a taxa de mortalidade morreu muito lagarto, 255, e muitos foram embora, 70. e aí você chega no valor de 155, ou seja, a população aqui já está entrando em declínio. Declínio aqui, mais da metade aqui, houve uma redução de mais de 50% nessa população. Em 2012, você vai pegar esses 145, somar com 53, somar com 19, subtrair 35 e 37. Aí você viu, vê que em 2012 a população nem cresceu nem diminuiu, ela se manteve constante. Então, você vai traçar aqui uma curva em 2008, o valor aqui equivalente a 156, tá bom? E aí você vai colocando aqui um valor, o valor de 145, marca um ponto para 2008, e aí você vai chegar num gráfico desse aqui, 2008, seria aqui 156, 2009 foi lá para cima, 2011, 2010 foi lá no pico, o pico de crescimento, aí em 2011 já caiu, voltou, veio para 145 e 2012 se manteve. E aí a curva vai ser isso aqui, a curva de crescimento dessa população de lagartos. Letra B, O que ocorreu com o número de indivíduos da população no período de 2011 e 2012? 2011 e 2012 mantive-se em equilíbrio. Suponha que tenha ocorrido uma queda drástica da temperatura nessa região por dois meses em 2013, mas a quantidade de alimento permaneceu constante. Explique por que essa população de lagartos teria menor chance de sobrevivência quando comparada com a da população de roedores. Então nós temos que lembrar a questão do controle da temperatura. Os lagartos são persilotérmicos, os répteis são persilotérmicos, os roedores são mamíferos, lá da ordem rodente dos mamíferos placentários. Então os mamíferos são homeotérmicos. Então o que acontece? Se a temperatura nessa região cai de forma drasticamente, os répteis como são persilotérmicos, a temperatura varia com o ambiente, a temperatura interna deles também cai. E aí se com mais letárgico, ficam mais lentos, diminui o metabolismo deles, a capacidade de caça, então eles tendem a ter um prejuízo. Já os mamíferos, como eles mantêm a temperatura do corpo constante, eles se mantêm ativos mesmo com essa diminuição na temperatura ambiental. Então nesse caso, essa é a desvantagem dos persilotérmicos perante os homeotérmicos que conseguem se manter ativos mesmo que a temperatura externa varie. Passando aí para a questão 16, questão aí que tem como temática as aves, essa última foi sobre répteis, gaivotas. Gaivotas são muito comuns em ilhas, portos e pieres. Pieres, na realidade. Laros hiperbóreos, laros xixistagos e laros marinos e laros califórnicos são nomes científicos destas aves de gaivotas. quantos gêneros de gaivotas estão listados no texto? Então, laros, 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 ou seja, um único gênero. Todas essas quatro pertenham a um único gênero que é o gênero laros. É o gênero laros. Lembrando a nomenclatura científica, laros é o gênero e o segundo nome hiperbóreos é o epíteto específico. O nome da espécie é laros hiperbóreos e as outras também. Então, único gênero. Letra B. As gaivotas, assim como outras aves voadoras, apresentam sacos aéreos que são importantes adaptações ao voo. Sete duas funções dos sacos aéreos que auxiliam o voo das aves. Então, existe uma série de adaptações que permitem às aves o voo, as asas, as penas e nós temos também os sacos aéreos que são locais que armazenam ar dentro do corpo da ave, mas nele não ocorre a hematose. A hematose ocorre nos pulmões. E qual é o papel desses sacos aéreos? Eles armazenam ar, armazenam oxigênio, por exemplo, e eles, dessa maneira, ao armazenar ar, eles diminuem a densidade, o peso do animal, tá bom? E como eles também guardam ar refrigerado, eles ajudam aí no controle da temperatura, tá? Esfriando, por exemplo, aí como a temperatura das aves é até mais alta e a atividade do voo aumenta a temperatura, a liberação de calor no metabolismo das aves, então eles ajudam a refrigerar também o corpo das aves, tá bom? Bom, então essas são as duas respostas dessa questão discursiva 16. Bom, e a última que nós separamos aí é a questão 23, tá bom? Que fala aí sobre os papagaios. Tá aqui a imagem dele. Retirado da lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil no final do ano passado, o papagaio de cara roxo, esse aqui Amazonas Brasiliense, endêmico na Mata Atlântica, nunca viu sua população ser tão grande em um censo. Estudos iniciados há 13 anos pela ONG SPVS revelaram 7.464 desses animais no Paraná. O número é 24% superior do ano passado e quase o dobro de 2003. Segundo esta bióloga, além de si, o crescimento é moderado e atesta o efeito das medidas de preservação e conscientização que vem sendo adotadas há anos. Ninhos artificiais, feitos de caixa de madeira ou tubos de PVC têm sido construídos desde 1998 para compensar a derrubada de árvores oucas. Neste ano, 110 linhas instaladas, 83 estavam ocupadas, geram 87 novas espécies. Campanhas de conscientização das comunidades locais também surtiram efeito para essa pesquisadora. O aumento do turismo local e a pressão imobiliária ainda podem ameaçar a espécie. Eles estão concentrados numa área muito pequena. Qualquer coisa que aconteça ali pode desequilibrar essa população. Então, vamos julgar os itens com o VOF. O primeiro parêntese. Os papagaios de cara roxa são cordados ou meotermos, assim como os mamíferos, mas pertence ao único grupo de vertebrados que tem o corpo totalmente coberto por penas e que desenvolveram a capacidade do voo ativo. O erro desse item aqui é que ele diz apenas esse grupo tem a capacidade de voo. Eles têm penas, mas nós temos também vertebrados as mamíferos que voam. Então, por isso, esse item está falso. O outro parêntese aí. O bioma mata atlântica se caracteriza por apresentar uma vegetação pujante, perenifolia, ou seja, que as folhas não caem na estação seca, adaptadas às chuvas e à nebulosidade, com árvores de até 40 metros, além de muitas palmeiras epífitas, são plantas que vivem em cima de outras plantas, trepadeiras, são ambaias, arbustos e ervas. Então, esse item aqui está verdadeiro. O crescimento das populações deve se manter mais ou menos progressivo ao longo do tempo nos ecossistemas em equilíbrio. Um ecossistema em equilíbrio, o crescimento das populações se mantém de forma constante. Isso é importante pois alterações no tamanho de uma população não podem acompanhar alterações em outras populações que ela coexistam. Pelo contrário, para se manter em equilíbrio, se aumenta, por exemplo, a população de predadores, aumenta de presas e vice-versa. Presas e predadores se autorregulam, então por isso que ele tem que estar falso. Quarto parênteses, a colocação de ninhos artificiais constitui uma estratégia para reduzir fatores de resistência ambiental, permitindo que a população de papagaios de cara roxa possa expressar seu potencial biótico verdadeiro, isso aqui. Ajuda a facilitar o seu processo reprodutivo, colocando esses ninhos artificiais, aumentando a sua capacidade reprodutiva, que nós chamamos de potencial biótico. Os papagaios de cara roxa eu faço na minha postura de ovos telolestos incompletos com segmentação holoblástica desigual, seus obriões são considerados anaminhotas e alantoideanos. Aqui tem vários erros. Primeiro que são ovos telolestos completos, é o ovo que mais tem vitelo, com segmentação holoblástica do tipo discoidal, aliás, meroblástica do tipo discoidal e não holoblástica desigual, isso aqui é dos anfíbios. deles é meroblástica discoidal. Seus embriões são considerados aminhotas. Aves tem aminio, não é anaminhotas. Anaminhotas significa sem aminio. Pelo contrário, tem aminio e alantoideanos. Aqui está certo, eles têm o alantoide também. Então, tem vários erros aqui, por isso que esse item está falso. E aí fica, nós temos três itens falsos e dois verdadeiros. Bom, pessoal, a gente fica por aqui e vamos respondendo as outras questões. Até mais. Tchau. tchau.